Música Tá chegando o dia de Jesus voltar Ó igreja amada vamos separar Porque nesse mundo o mundo vai brindar Mas só permanece quem cumprir testar Mas a obra santa é de Deus e eu vá Essa obra santa nunca vai parar Essa obra santa é de Deus e eu vá Essa obra santa nunca vai parar Quando aqui na terra tudo terminar Os que estão rendidos isso vai levar Os que estão entrando lá no céu entrar Ao lado de Cristo quero sempre estar Essa obra santa é de Deus e eu vá Essa obra santa nunca vai parar Essa obra santa é de Deus e eu vá Essa obra santa nunca vai parar Essa obra santa é de Deus e eu vá Essa obra santa é de Deus e eu vá Essa obra santa é de Deus e eu vá